Olá, seja bem-vindo aqui ao canal Meio Retro, um canal eclético. Seis anos nessa plataforma, ralando aqui, e em vez de você lutando, está progredindo, você está regredindo. Criei o que voltasse aos anos dourados do YouTube, que foi de 2016 para trás. Aqueles sim eram anos bons, né? Valia a pena você fazer o seu vídeo, valia a pena você fazer investimento de comprar um equipamento, valia a pena, hoje não vale mais a pena. Então, esse vídeo aqui, eu sou uma pessoa positiva, tá? Tenho os meus momentos de negatividade, isso é normal em qualquer ser humano, mas eu sou uma pessoa muito mais inclinada para o positivismo, para incentivar você a lutar. Mas eu não vou te incentivar a você criar canal. Temos aí pessoas mentindo na internet que você vai fazer o cursinho deles e você vai tirar 10 mil reais por mês, é mentira. Não vai tirar. Estão enganando, estão ganhando dinheiro nos cursos, ganhando dinheiro nos vídeos. Eles caíram, vamos dizer assim, entre aspas, na graça do algoritmo no YouTube. Alguma é tipo garoto propaganda. Entende? Garoto propaganda. Eu, para ilustrar para vocês, prestem bem atenção. Eu fiz um short. Que, para os meus padrões aqui, nossa, bombou, André, 24 mil visualizações em 24 horas. Só que, qual é a lógica? Se você está pisando num carro, acelerando um carro, e a gasolina vai acabando, o carro começa a engasgar. Aí ele faz aquelas variações, até que o combustível não consiga alimentar, mas o motor, o carro para. Não é assim? Mesmo assim, ele ainda vai parando devagar. No YouTube, não é assim. Você fica surpreso quando ele chegar lá. Então, quando eu vou mostrar o gráfico do vídeo em questão, está short. Quando eu publiquei, logo apareceu um gráfico dizendo que ele estava lá 24 mil visualizações. Mas o vídeo estava com 3.400. Não com 24 mil. Ou seja, aquilo ali era uma projeção até onde ele chegaria. E ficou aquela coisa assim. Você vai ver no gráfico. Quando chegou aqui, parece até aquele gráfico de coração quando a pessoa morre. Isso é possível? Então, eu quero dizer com isso. É tudo controlado. O YouTube controla quem cresce e quem não cresce. Vou mostrar o gráfico para vocês. Olha aqui o gráfico, gente. Este vídeo teve... Só que isso que você está lendo aqui, estava aqui ontem, uma hora e meia depois de eu publicar o vídeo. E esse gráfico estava aqui em cima, assim. Não tinha essa parte, não. Como se o vídeo estava com 3.400 visualizações? Ou seja, era uma projeção. Mas como eles podiam projetar isso tão precisamente? Eles já sabem que as pessoas... Agora aqui, olha. Gente, algumas pessoas ainda vão teimar. Beleza. Se você acha que eu estou falando besteira... Isso aqui é... Não, isso aqui está tudo errado. Está aqui, gente. Então, eu não incentivo ninguém. Principalmente a fazer shorts. Você está vendo a incentiva de shorts? Não. Eu vou repetir o que eu já falei. Não ponha shorts no seu canal de vídeo. O YouTube vai divulgar os shorts e não vai divulgar os seus vídeos. Seus vídeos vão começar a cair. Não faça isso. Mas, se você acha que eu estou errado... Se você achar que eu estou errado, você já até saiu daqui. Você está nem mais aqui. Você entrou e esse cara não sabe de nada. Se eu sair... Tem gente que gosta de ser enganado. Gosta de entrar. Anúncio num vídeo. Fala. Isso aí. Coloque shorts. Você vai ganhar dinheiro. Igual tem os anúncios aí que aparecem, né? Aqui no próprio YouTube. É o cara com o carrão. Quanto dinheiro eu ganhei? Só vendo isso. Fazendo isso. Enriquecimento rápido, né? Está em cima de você. Está passando assim. Otário. 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 Não perca o seu tempo com o YouTube. André, por que você está perdendo o seu? Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu tenho uma mãe de 88 anos. Vocês não sabem. Como eu falei, eu não desejo isso para ninguém. Você está limpando cocô, xixi. Você está preso dentro de casa. Mas é minha mãe. Eu tenho que cuidar. Graças a Deus, essa casa aqui não é alugada. É a casa do meu falecido pai. Então, eu não tenho que pagar nada. Mas eu dependo desse dinheiro aqui para poder pagar as contas que estão apertadíssimos. Então, eu não desejo isso para você. Houve um tempo, em 2016, que eu disse, se você pegar meu vídeo antigo lá, para você me perguntar, eu disse, faça vídeos e no final do ano você vai ter um décimo terceiro. Esse tempo acabou. Pode ser uma possibilidade, não pelo seu esforço, que de repente você toque em algum tipo de assunto, que você aborde um assunto, que você caia nas graças, como fala o Roberto Neto, um abraço ao Roberto Neto, do canal Oficina do Bram. Pode ser que os seus vídeos de um tema só caia na graça do YouTube. É uma possibilidade. Lembrando que o YouTube mudou as regras. Você começa o canal, ele já está ganhando em cima dos seus vídeos. Depois que você alcançar mil inscritos e quatro mil horas, você terá que solicitar a monetização. E quase sempre que você vai receber um seu canal não está qualificado para ser monetizado. Mas você vai fazer a seguinte pergunta. Como não está qualificado? Vocês não estavam botando vídeos até agora, anúncios até agora nos meus vídeos? O que é que mudou? Isso tem um nome, né? Desonestidade. O YouTube é desonesto. O YouTube é desonesto. Então eu não desejo, assim como eu não desejo para você estar passando pela minha situação em relação à minha mãe ou um parente que você cuide, que está travando a sua vida totalmente, e você tem que fazer aquilo. Jamais, eu, jamais, eu entendo, mas eu não concordo com as pessoas que pegam os seus parentes e enfiam lá dentro de asilos. Agora, se é um super asilo que vai dar e tem que ter super grana para isso, beleza, até entendo. Mas normalmente não é assim. Asilo eu conheço aqui, eu podia até mostrar para vocês, mas casas que não tem nada a ver. Tu imagina só você passar o resto da sua vida. Eu fico preocupado com a minha mãe, ela fala, meu Deus, a vida dela é que ela está deitada na cama. Ela sai de lá, vai para o banheiro, suja tudo pelo meio do caminho, eu limpo, ela volta, troca de roupa, aí sai dali, vai para a mesa, almoça, janta, toma café, volta de novo. Eu digo, meu Deus, isso não é vida com uma pessoa. Então, se eu tenho um poder financeiro melhor, eu já não estaria nem aqui no bairro. Eu estaria pegando a minha mãe, como eu queria ir para o Barro de São João, para estar na cadeira de roda lá, vamos lá para a praia, para a senhora ver a praia sair, está entendendo? Isso é vida. Então, e esse tipo de atendimento, você vai ter só num super hiper asilo, que tem espaço amplo, que as enfermeiras pegam as pessoas, eles vão ver, vão ter pelo menos algumas, alguma coisa boa para ver, está entendendo, gente? Então, eu não desejo nada disso para você. Assim como eu não desejo que você passe pelo que eu estou passando aqui no YouTube. Então, não perca o seu tempo. Mas, se você acha que os que estão aí fazendo vídeos, eles estão certos, eu estou errado, bom, você provavelmente já nem está mais aqui vendo esse vídeo. Então, eu estou tentando te alertar, para você não perder o seu tempo, não gastar seu dinheiro, não fazer investimento nessa plataforma. Agora, agora, se você quer fazer por brincadeira com o seu celularzinho, beleza, beleza, pode botar aqui, vá aqui, teu canal consegue. Aí, se você for pensar ainda no finalzinho do ano, no acumulativo, de todo o dinheirinho que você vai ganhar, talvez você tire aí uns mil reais no final do ano. Cai bem, não cai? Só para você estar curtindo com o celular, faltando suas brincadeiras, beleza, mas não leve isso para um lado profissional, porque ele vai te roubar tempo. Meu pensamento aqui, o tempo inteiro, é como fazer um vídeo para tentar... Eu tenho 240 mil inscritos. Sabe quanto é que o YouTube vai me pagar esse mês? Não vai me pagar nem sequer os 100 dólares. Nem os 100 dólares. Tenho 88 dólares. Então, eu não vou receber esse mês. Só o mês que vem. E assim, eles vão ficar fazendo isso, que tem uma malandragem acontecendo aí. Então, é um alerta. Estou tentando te alertar. Pode ser depois, porque você vai ouvir, você raramente vai ouvir na internet, alguém dizendo o que eu estou dizendo. O que você vai ouvir é, ah, nada que é isso, cara, faz sim, investe claro. O cara está ali, o cara quer que o vídeo dele bombe. Eu também quero que o meu vídeo bombe. Mas não a custa da tua desgraça. Não a custa de você vender uma ilusão, uma mentira. Bom, acho que eu dei o meu recado. Vai ter gente que me ia desapostar aqui. Você não sabe de nada. Ele batou, deu, ó. Botou nem aí. Avisei. Para depois você não volte daqui, há dois, três anos. Pô, André, bem que você avisou, eu não acreditei em você. Eu não acreditei em você. Se você quer fazer canal para o YouTube, faça com um celularzinho, suas brincadeiras, coloque. Quem sabe rola, como eu já disse. Mas não pense que você vai viver, como muitos estão oferecendo essa mentira, diz que você vai tirar 10 mil reais por mês, que você não vai tirar. nem a pau juvenal. Obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.